E uma queda de moto deixou o jovem gravemente ferido no conjunto cafezal. A velocidade desenvolvida pelo motociclista era tão alta que a motocicleta se arrastou por cerca de 70 metros. Tiago Wesley Machado de Paula, de 24 anos, sofreu ferimentos graves. O jovem foi atendido pelo SEAT e equipe médica do SAMU. Ferimentos bastante graves ali, um trauma de tórax bastante grave. A gente teve que chamar apoio da equipe do SAMU, principalmente com o médico. As lesões bastante graves ali, então para preservar a vida dele, os sinais vitais, a médica teve que entubá-lo no interior da ambulância para conduzir até o hospital com vida. A queda foi registrada na noite de quinta-feira, na Avenida Presidente Eurico Gaspar Dutra, no conjunto cafezal. Segundo o Populares, ali é uma moto bastante potente, então ele acabou caindo ali e deslocou essa distância bastante grande, como você mencionou. A moto é uma moto bastante potente, o pessoal desenvolve uma certa velocidade ali nessa via. Eurico Gaspar Dutra, que é uma das vias mais perigosas do cafezal, sempre a gente tem noticiado alguns acidentes lá. Nesse caso aí, para a moto ser arrastada a 70 metros, tudo indica, né? Não dá nem para a gente afirmar também, mas tudo indica que a velocidade não era tão baixa assim. Mas a vítima encaminhada ao hospital, vamos rezar para a recuperação dela, né? Embora com ferimentos bem graves. Embora com ferimentos bem graves.